Deixa eu chamei a novinha pra dançar a piseira Aumenta os paredão que o robo tá querendo Chama na catraca, bota no talento essa novinha é malvado e vem fazendo movimento Deixa eu chamei a novinha pra dançar a piseira Aumenta os paredão que o robo tá querendo Chama na catraca, bota no talento essa novinha é malvado e vem fazendo movimento Pra pra pra, pra pra pra, bunda pra lá, bunda pra cá Olha aqui pra pra pra, tô ficando pirado vendo ela rebolar Olha aqui pra pra pra, pra pra pra, bunda pra lá, bunda pra cá E pra pra pra, pra pra pra, tô ficando pirado vendo ela rebolar Deixa eu chamei a novinha pra dançar a piseira Aumenta os paredão que o robo tá querendo Chama na catraca, bota no talento essa novinha é malvado e vem fazendo movimento Deixa eu chamei a novinha pra dançar a piseira Aumenta os paredão que o robo tá querendo Chama na catraca, bota no talento essa novinha é malvado e vem fazendo movimento Pra 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 pra, pra 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 pra, bunda pra lá, bunda pra cá Olha aqui pra pra pra, pra pra pra, tô ficando pirado vendo ela rebolar Olha aqui pra pra pra, pra pra pra, bunda pra lá, bunda pra cá Pra pra pra, pra pra pra, tô ficando pirado vendo ela rebolar Sei que não se não é, se tem pequena, na outra vida Sei que não se não é, se tem pequena, na outra vida Sei que não se não é, se tem pequena Sei que não se não é, se tem pequena, na outra vida